Já pensou poder voltar no tempo para gravar algo que alguém falou? Pois é isso que o Coji faz! Ele volta 15 segundos para recuperar informações importantes de uma aula ou reunião. E ainda permite adicionar fotos e anotações junto com o áudio. Esse app é genial! O SwiftKey é um teclado alternativo para seu celular. Ele aprende o seu estilo de escrever para dar previsões e correções certas para você. Tem digitação por gestos, muitas línguas para usar, além de várias imagens divertidas. E ainda dá para personalizar do jeito que você quiser. Com o Android Auto, você não precisa encostar no celular enquanto dirige. Ele usa comandos e voz e botões bem grandes para deixar sua viagem super segura. Mostra mapas em tempo real, mensagens, faz ligações e ainda toca músicas. E o melhor, dá para usar com o Waze. Curtiu essas dicas de aplicativos? Então aproveite para se inscrever no canal e ver mais vídeos toda semana!